Dentro do Direito Penal, uma das principais situações, um dos principais pontos cruciais para determinar a culpa ou não são as provas. E como se obter as provas, sempre foi uma discussão enorme dentro do Direito Penal, o que é lícito, o indícito, o que é ético e o que não é ético. E como nós estamos vendo os últimos anos, na verdade, vamos me cingir aos últimos acontecimentos, a obtenção de prova tem uma casquinha de ovo. E para conversar sobre esse tema, vou falar com dois advogados, o Dr. Felipe Campos e o Dr. Felipe Souza, que são presidente e vice-presidente da nossa Comissão de Direito Penal, Direito Penal, desculpe. E vamos tentar conversar esse tema tão ardiloso, né, Felipe? Felipe, prazer em tê-los aqui. Prazer o meu, vamos tentar esclarecer um pouquinho uma questão tão atual, né, e tão discutida hoje, discussões acaloradas na internet, em jornais. Eu acho que a gente está aqui para agregar um pouquinho mais para a sociedade e tentar explicar um pouco o tema. É, na verdade, nos últimos anos, né, desde, vamos colocar ali numa linha temporal desde a Lava Jato pra cá, porque foi um momento também da Lava Jato pra cá, né, o Dr. Felipe Souza, que a internet e os telefones celulares ganharam funções que outrora não tinham. E aquilo ficou, é, modificou. Pelo menos nem a doutrina previa isso, né, porque nós estamos falando de uma doutrina antiga que não existia essas questões tecnológicas e elas vieram pra cá e interceptações e tudo mais ganharam uma repercussão maior, né? É, eu acredito que muito se deu por conta, inclusive agora nós vamos completar 10 anos da Lei do Crime Organizado, né? E a Lei do Crime Organizado, ela trouxe uma dimensão diferente, eu acho que até o Felipe tem até mais experiência sobre isso, pra falar das antigas operações, as operações policiais antes e depois da Lei do Crime Organizado, porque com a Lei do Crime Organizado surgiu a colaboração premiada. Já existiam, na verdade, no nosso ordenamento, coisas parecidas, institutos parecidos, mas o instituto que a gente conhece hoje como a Colaboração Premiada, eu prefiro até esse nome do que delação premiada, delação é uma coisa, você até falou de ética e tal, uma coisa, mas a Colaboração Premiada a gente consegue se apropriar mais de um conceito processual, de entender que nós temos um novo meio de obtenção de prova, que tem uma contrapartida, mas ele é um instituto que precisa ser entendido como tal, como a sua natureza, como meio de obtenção de prova. E a gente discute muito sobre ética, muito sobre o que deve, como não se deve fazer e tudo mais, mas entender que ele é um meio de obtenção de prova e a gente acaba desaguando no tema principal, que é falar sobre prova. Essa prova é lícita, ilícita, essa prova entra no gênero de provas ilegais, eu acho que para a gente discutir uma questão de prova e falar sobre ética na obtenção dessa prova, e falar sobre legalidade, a gente precisa entender os institutos pelo qual a gente chega no caminho da prova. É, são questões bem complexas, porque ela vem com, além das chamadas colaborações, como o senhor bem colocou, há um cunho político. Então, o Brasil é criado por folclores, e que acabam se eternizando, e na verdade, deixam de ser folclores, e se tornam a vida real. Sempre se discutiu muito a participação e a prisão de entes públicos, de políticos. Então, a gente, você tinha bem lá nos anos 70, 80, seriados como o Bem Amado, que o Dorico Paraguaçu, que o Paulo Gracilio fazia de uma maneira brilhante, o Gil Soares sempre criticava o corrupto, o corrupto e tal, mas você nunca via, você nunca via aquela atuação, caceta e planeta, porque você tinha ali várias ilustrações sobre, mas você nunca via você efetivando. Aí você tem essa lei, que realmente foi um marco, porque você tinha casos esporádicos de prisões. Você teve lá no caso judiciário o juiz Nicolau de Santos, sobre superfutamento, o senador Luiz Estevam, que participou junto, mas efetivamente ficavam de casos pingados. E depois da lei de colaboração ali com a Operação Lava Jato, se materializou. E aí a gente pergunta, diante disso tudo, a materialização teve cunho político, bem direcionado, e até hoje nós temos isso tudo. E aí essa questão ética e da licitude da prova, ela foi colocada em prova. Eu acho que não, fugindo até da parte política e da questão da lei ou da colaboração premiada, eu acho que houve uma evolução das investigações e do crime. Perfeito. Então, o que há 20 anos atrás não se tinha de tecnologia, hoje se tem. Então eu acho que naquela época, além da questão política e social, de prisão de um político ou não, ou de pessoas conhecidas, hoje com a evolução e com a liberdade de que se dá a própria Polícia Federal, isso se tornou mais corriqueiro. Então o crime evoluiu, não só dentro da política ou em qualquer outro meio, mas a tecnologia evoluiu a um ponto de que hoje é mais fácil você pegar algumas situações que talvez não se pegassem naquela época. Então, celular, quanto tempo que a gente tem um aplicativo de WhatsApp? Poucos, né? Não tem tantos anos. Então, naquela época não existia uma... Você não tinha como ter uma conversa privada entre duas pessoas a não ser no vulgar tete a tete, né? E esse tete a tete a polícia também não consegue descobrir. Então, a evolução da prova, a evolução das investigações, da tecnologia, ampliou o leque ao ponto de a gente ver uma confusão jurídica que se trava da possibilidade ou não, da ética ou não, até onde se vai e até onde se pode, até onde pode abrir o telefone da pessoa ou não pode, se foi legal ou se não foi legal, mas vale tudo ou não vale, né? Então, existe aí uma ampla discussão. Eu lembro que teve uma série de entrevistas do Maluf que ficou oito minutos com os caras perguntando, Paulo, você está? Pergunte ao meu advogado, doutor tal, 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 telefone e tal. E fizeram, durante oito minutos, a mesma pergunta e ele respondia. Pergunte ao doutor tal, telefone e tal, todas as informações serão feitas ao meu advogado e tal. E ele só ficou nisso. E hoje ele não conseguiria fazer. Né, Felipe? Hoje a tecnologia, como você bem colocou aqui, ela está a serviço, na verdade, da polícia. Agora, quando a gente começou em questões éticas, até que, qual o momento de você, da interceptação, ainda, apenas com teorias de fato, ainda, não sem concretização toda, a interceptação sem mandado, sem nenhuma, nenhuma, até um auxílio jurídico, na verdade, decisão judicial, você se utilizar para pegar o telefone, até que ponto isso não torna ilícito o ato? Isso torna ilícito, né, se a gente for pensar, isso é uma prova ilegal. Só que agora a gente tem que entender, a gente tem que, desculpa até a expressão, de parar de ser até um pouco hipócrita, de pensar que não existe interceptações ou meios de obtenção de provas ilegais por parte do Estado. Não é só, o Estado é composto por pessoas, as pessoas cometem crimes, as pessoas cometem condutas delituosas, mas o Estado também comete. Só que o Estado não tem essa, entre aspas, até engraçado dizer, legitimidade para o cometimento, ninguém tem. Só que qual é a penalidade do Estado? É a perda do seu direito de persecução de alguma maneira, que é a caracterização como prova ilícita e a anulidade do processo inteiro. Só que aí, a gente tem que parar para pensar, porque é o seguinte, a prova até o 157 do Código de Processo Penal e a Constituição no seu inciso 56 do artigo 5º vai dizer que não são admitidas as provas ilícitas. Então, elas são desentranhadas de alguma maneira. Só que há algum posicionamento hoje na jurisprudência, que não é hoje, é até um pouco mais antigo, da razoabilidade. Ou seja, você coloca uma balança, o que interessa mais, a proteção ao bem jurídico ou a própria legitimidade do meio da obtenção e utilização da prova? E nessa balança, onde se tem admitido ou relativizado à prova ilícita e considerado e admitido e condenado a partir de uma obtenção dessa prova ilícita, você parte para o seguinte raciocínio. Até que ponto eu posso me utilizar de meios ilícitos para obter a prova? E até que ponto isso pode ser considerado meios ilícitos? Porque hoje, com aquilo que eu falei da discussão dos 10 anos da lei de criminos organizados, o Estado tem pensado em admitir juridicamente a utilização de malwares, de vírus por parte do Estado para conseguir obtenção de informações onde não se pode obter do meio legal, por exemplo, que nem o Felipe falou, hoje é criptografado, é ponta a ponta. Não tem como você obter, por exemplo, na interceptação, que o policial ficava na ponta do telefone escutando tudo e ia lá e degravando. Hoje você não consegue fazer isso. E quem quer se utilizar do meio ilícito sabe disso. então não vai mais utilizar o telefone, tanto que o cara desusa a interceptação telefônica. Você usa no ponta a ponta, Telegram, WhatsApp, e você sabe que você está resguardado, só que o vírus faz esse papel. O vírus entra no seu celular e aí ele consegue meio que espelhar e fazer com que aquela pessoa tenha acesso direto. Não é um ponta a ponta, é como se eu estivesse usando o seu celular e vendo exatamente o que você está fazendo. Mas até que ponto isso é ético? Exatamente, porque o senhor bem colocou, as escutas telefônicas elas eram algo antigo que se valia muito e somente na ditadura se colocava muito isso e a escuta telefônica em poste na casa do cidadão e o canal se tinha muito isso e então se tornou principalmente depois de reabertura, Estado Democrático e tudo mais, as provas que eram obtidas assim elas ficaram sacramentadas a escuta telefônica é ilícita. Porque era uma questão que vinha de um outro momento da vida do país. Então, vamos proteger, só que aí o crime mudou, a tecnologia mudou, esse espelho, o celular às vezes tem coisas pessoais, inclusive até do criminoso, e aí até que ponto isso realmente é ultrapassar o bem jurídico se ele vale realmente ou se vale realmente o interesse da coletividade. Quem é a coletividade nessa aí para descobrir? Quem é o titular para saber o que é, onde se ultrapassa ou não? Quer dizer, nós temos vários casos aqui, a gente não tem cunho político nenhum, mas nós temos recentes acontecimentos que nós sabemos que é para um fim. há dez anos que está sendo assim. Eu acho que assim, na medida que se respeitar a lei, respeitar as garantias da pessoa investigada e cumprir fielmente a forma de se obter a prova, eu não vejo problema nenhum. Pode interceptar quem for, o Papa, o presidente, o prefeito, o político, o advogado, nem por ar. Mas tem que cumprir a regra, existe uma regra no jogo e essa regra não pode ser quebrada. O que a gente vê hoje em grandes processos, eu digo grandes processos porque, vamos dizer, 15 anos atrás, 20 não existiam esse tipo de processo. Eles saem um pouco da interceptação telefônica, vulgarmente falando a linha telefônica, e vão para uma interceptação telemática, que são os dados telemáticos. E aí entra nessa questão de WhatsApp, de Telegram, Instagram e outros mais. só que isso é tão novo que às vezes a própria polícia acaba se equivocando na forma, eu digo a forma. Então, um exemplo, você falou aí de casos atuais, inclusive na cidade. Então, qual é a forma? Como é que o juiz deixou você acessar aquilo vulgarmente falando, para não confundir quem estiver assistindo? o juiz te autoriza a chegar até onde? E fazer de que forma? Na hora que você não respeita aquilo, obviamente, se você estiver bem defendido, uma hora isso vai estar inválido. Então, não adianta a gente pegar um telefone que contenha inúmeras conversas, mas a forma que se chegou ali não foi a correta. E se não tiver esse limite, fica cada vez mais complicado em sociedade. Então, infelizmente, tem que ter o limite. Então, eu entendo que não adianta desrespeitar as regras para se obter a prova. Tem que respeitar aquela regra, que é uma regra difícil de se cumprir, para aí sim poder dizer se está válido ou se não está aquela prova. Pegando o gancho que você está falando, eu concordo 100% com você, essa é a pergunta que o Felipe falou dos 10 anos da lei. Você acredita que é para os dois? Na verdade, a pergunta é para os dois. Vocês acreditam que a própria jurisprudência vai se alimentar? Porque havia algo que é novo, novos tipos de processo envolvendo empresas gigantescas, construtoras gigantescas, políticos, interesses, e aí foi um turbilhão de coisas, porque cada um praticamente legislando em certos momentos, e aí você tem depois de 10 anos de lei, casos concretos, já, situações, você acredita que a jurisprudência vai se alimentar para uma direção justamente para dirimir essas arestas, para acabar com esses problemas que hoje são problemas que acontecem, porque vai surgindo um caso, aparece um problema e a conduta você sempre, olha, eu acho que a jurisprudência nos próximos anos vai se alimentar com relação, de acordo com o que você está falando? Eu acho que já está fazendo isso, eu acho que já está fazendo isso, principalmente com, se você observar os acordos de leniência com as empresas, principalmente as empresas envolvidas na Lava Jato. Hoje a gente tem o grande risco, se discute, se enche de um lado, se enche de outro, isso fala o Chico com todo respeito, mas do ponto de, ah, vai agora anular todos os acordos de leniência da Lava Jato, ah, vai anular em parte, por que vai anular e tudo mais, é porque você colocou em determinado momento político, é uma desvantagem, parece que não se pensou no futuro, não se pensou em possíveis interpretações do futuro, do ponto de que se torna, até nas colaborações mesmo, se torna muito desproporcional você jogar uma situação em um determinado ser por uma empresa ou um representante legal de uma empresa, que também está sendo investigado, só que no âmbito do direito penal, de falar assim, ó, você vai ter que fazer acordo com a gente, que obviamente é muito mais favorável para a gente do que para você, tanto pela empresa quanto pela pessoa, então, aí hoje se está se revendo que diante de todas as situações que a gente descobriu e que para muita gente era até óbvio do que estava acontecendo, de que é preciso se rever tudo de novo, então, olha o trabalho, essa relativização, ela já acontece há muito tempo, existem, a própria lei da ferramentas para você, de você relativizar isso, por exemplo, a própria serendipidade, o encontro fortuito de provas, a relativização do meio de obtenção, ou seja, se eu poderia, tudo bem, o encontro, a prova e ela é obtida de meio lícito, mas se eu puder, se há a previsibilidade de eu encontrar ela de outra maneira, então, eu posso caracterizar ela como lícita, então, a lei já dá esse, a própria jurisprudência também já dá essa relativização, então, o que a gente está fazendo é simplesmente, o que aconteceu, o que acontece, na região, em diversas outras operações pelo Brasil, é o normal, não tem nada de novo, nada de diferente acontecendo, é que a gente precisa, agora, com tanta informação muito mais rápida, a gente precisa amadurecer isso para a sociedade, porque para o operador direito está mais do que pacificar, está mais do que amadurecido, a sociedade precisa amadurecer e entender o que acontece, e a Lava Jato foi um modo, a Lava Jato não foi nem, na verdade, prova ilícita, a Lava Jato foi questão de competência, então, o que na verdade precisa é a sociedade amadurecer e entender que existem, como o Felipe falou, direitos e garantias fundamentais que precisam ser respeitados, ponto, não é para um, não é para outro, é para todo mundo, acho que é isso. Mas está sedimentando, nos tribunais superiores, não só questões mais técnicas, mas questões pequenas que a gente tem visto e a sociedade acaba não entendendo, um exemplo é, se pode entrar na casa da pessoa sem o mandado de busca ou não, né, então, isso aí, talvez para a sociedade é estranho, mas o que a gente tem visto, inclusive, agora recente, a própria quinta turma da STJ, ela mandou um recado dizendo o seguinte, olha, a gente já pacificou que você não pode entrar na casa da pessoa mesmo que suspeita e ser mandado de busca, e um ministro específico falou, olha, a gente fica julgando isso todo dia, várias vezes, não é possível que as instâncias inferiores não entenderam que agora é assim e que tem que se respeitar, então, acaba criando um conflito, o juiz de primeiro grau está mais perto da sociedade e aí, talvez, ele tome uma decisão pensando ali no contexto daquela situação e quando vai para um grau superior, acaba tendo uma decisão técnica, olha, não pode, ponto, não importa se é o Joãozinho ou se ele pegou uma galinha ou se ele mandou uma tonelada de droga, não importa, é e acabou, então, o Felipe falou bem, enquanto não amadurecer e a sociedade não entender que tem que ter um freio, uma garantia, vai ficar causando sempre um clamor público, as decisões vêm e a população, poxa, mas por que que a pessoa saiu, mas por que que não está válido o que ele falou, porque eu li o que ele falou no telefone, eu sei o que ele falou, mas vamos esquecer vai ter que esquecer, não tem o que fazer. Tudo que vocês falaram, isso a gente entende, o Estado erra, a sociedade há de amadurecer, há precedentes para outras pessoas se valerem também dessas situações, quer dizer, o que a gente percebe e também outra coisa importante que ele falou, é natural para o operador de direitos que está em certas situações o que para a sociedade não entende isso daqui, vivemos um mundo distinto do que os jornais ou colocam a vontade mesmo ideológica de algum ou de outro quer, mas a gente coloca, são situações de novas, o direito é novo, isso, e há uma necessidade enorme das pessoas entenderem e entender de uma maneira ampla, sem elas puxarem para um lado ideológico que eu quero que seja assim, o que você quer às vezes ou o que você gosta não é a realidade em fatos concretos e a gente fala sem demagogia e sem questões políticas, então, também, tem que se entender da indignação do povo também com situações onde precedentes da jurisprudência favorecem a pessoa, corruptos, e tem que se entender também que há limites para se obter porque não pode forçar as pessoas, a gente entende isso pela conversa, é uma conversa muito importante isso aí para a reflexão da sociedade porque a gente coloca, parecemos que fazer que aqui quando colocamos somos advogados do diabo e não há diabo nesse caso, há sujeitos, sujeitos que erram e seja o Estado ou seja quem está sendo culpado que devem pagar por isso e não tanto sensacionalismo mais questões concretas e é assim que a gente toca sempre tocou os momentos que tivemos na história desse país e momentos críticos em que evoluímos e hoje temos entendimento. Infelizmente o nosso tempo que é bem escassa mas foi muito importante a flexão tanto dos Felipes do Dr. Felipe Campos como do Felipe Souza para pessoas entenderem realmente o que é importante para a gente evoluir como sociedade. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez abrilhantando aqui o nosso programa a gente brinca entre os advogados para finalizar que a pessoa só acredita vendo então muitas pessoas ficam indignadas quando assistem algumas coisas mas quando ela passa ou conhece alguém que passou a primeira coisa que elas fazem é buscar aquele direito que elas criticaram lá atrás então é isso que a gente vê hoje as pessoas passando pelos problemas e buscando direitos que elas criticaram tempos atrás mas agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui esclarecendo essas dúvidas. Obrigado sempre pela oportunidade de falar esclarecer talvez seja essa questão que a gente colocou mesmo amadurecimento é uma é uma é uma república se for para pensar nos parâmetros atuais muito nova então tem quatro décadas de lei maior então a gente tem muito que amadurecer ainda. exatamente obrigado 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 tchau 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 tchau